O prefeito Luciano está intensificando os serviços nas ruas do bairro da Matriz e agora chegou a vez da rua Joaquim Mendes, que está recebendo os bloquetes e, segundo os moradores, estão satisfeitos com a obra. Ainda não está melhor porque ainda não está arrematado, mas o calçamento está ficando bom. Tem que melhorar, porque antigamente o negro pisava muito era lama. Agora o negro vai ter que pesar em cima do calçado. Está ficando bom, melhoria a população daqui da rua, fica bom ser isso. Olha, no inverno era lama, água e no verão era poeira, muita poeira. Agradeço ao prefeito por esse serviço que ele está fazendo aí na rua aqui para a gente. Vai melhorar muito para todo mundo aqui da rua. Essa é a continuidade do projeto Pró-Dignidade, que além da rua Joaquim Mendes, também está em andamento na rua Ricardina Sodré. No total, são 16 ruas, todas que dão acesso ao rio, no bairro da Matriz, Ilha de Ventura e Antigo Matadouro. De acordo com o secretário de infraestrutura Miranda, o bloquete é material que se adequa perfeitamente ao tipo ambiente, por ser uma área de grande concentração de umidade e que dificulta a permanência da camada asfáltica, que se danifica com rapidez. Está bom, está bom mesmo. Vai melhorar? Vai. Como é que era antes? Era pior, agora fica bom. É perfeito? Então agradeço a você, perfeito. Apesar do intenso período chuvoso, frentes de serviços continuam os trabalhos de implantação dos bloquetes. As obras contribuem para a melhoria da mobilidade urbana e a qualidade de vida da população, levando não só a infraestrutura, como também muitos outros benefícios, como a qualidade de vida, segurança e, é claro, satisfação de morar em um lugar agradável e bem estruturado. Música